A captura do réptil aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira, quando por volta das 11 horas da manhã, o corpo de bombeiros foi acionado por servidores públicos de um CEMEI, aqui da cidade de Umarama. Segundo informações, se tratava de um filhote de cobra, que até aquele momento ainda não tinha a espécie identificada. A soldado Hardt falou com a nossa equipe. Nós fomos acionados por uma captura de cobra, em um estabelecimento de ensino. No deslocamento, a gente chegou, verificou a situação aqui no CEMEI e verificou que era provavelmente um filhote, uma cobra bem pequena. Estava dentro de uma sala de aula, nessa sala de aula não está tendo aula ainda, mas estava sendo feita a limpeza para recepcionar os alunos e verificar a presença dessa cobra dentro da sala de aula. Então, a gente não identificou a espécie dela, mas normalmente se tem um pouco mais de cautela com as espécies de répteis, justamente por conta de, normalmente, a gente não identificar de primeira mão qual que é a espécie. Então, de primeira mão, se olhe para um réptil e verifique que, sim, há um risco. O filhote foi devidamente capturado pelos soldados do corpo de bombeiros e colocado em um recipiente para que pudesse ser transportado. A soldado enfatiza que a orientação à população que encontre algum tipo de réptil ou animal peçonhento é imediatamente acionar uma equipe preparada para que possa ser realizada a captura de forma correta e segura. A orientação do corpo de bombeiros é quando encontrar esse tipo de réptil, de animal, entrar em contato mesmo e solicitar ali ajuda. Isso, que aí a gente faz a captura e dá o destino correto para o animal. Eduardo Melo, sabemos que este tipo de acontecimento aí pode vir a calhar em qualquer lugar, né? Mas, de fato, sem dúvidas, estes servidores tiveram um susto ali no momento em que a funcionária realizava, então, a limpeza do local. Por sorte, a unidade de ensino ainda não está recebendo os alunos, ainda não retornou às aulas, o que diminuiu, então, o risco de alguma criança ali ter contato com o réptil. Eu volto com você no estúdio. Música